Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy M54 versus o Galaxy A34. Vamos ver as reais diferenças e assim, hoje em dia eles estão outro preço, né? Quando eu gravei vídeo comparando esses dois, eles estavam acima de R$ 1.600, mas hoje é outra história. O preço já diminuiu, então vamos lá. O Galaxy A34, ele tem uma traseira toda fosca, lisa assim, básica e é um celular extremamente bonito. Pelo menos na minha opinião, né? Já o M54 tem uma traseira toda espelhada, é um celular bem bonito também. Só que na questão de durabilidade, a traseira de celulares foscos dura mais. Por quê? Além de não aparecer marcas de dedo, é mais difícil de aparecer os riscos. Então, dependendo do seu cuidado, a durabilidade do A34 seja um pouco maior. Aqui do lado, nós temos o botão liga e desliga nos dois. Só que o botão liga e desliga do M54 já tem a nossa impressão de digital nele. Então, é muito fácil de utilizar, porque você já ia clicar aqui de qualquer jeito para ligar seu celular e você já vai acabar desbloqueando ele. Então, isso é bem legal. O A34 já não é um botão power normal, botãozinho de volume também nos dois. E na parte de cima, no M54, eu não tenho nada. Mas, no A34, eu tenho a gavetinha para o chip. Que, inclusive, vamos abrir... Ó, nós temos aqui a opção de... Ai, meu Deus. Chip 1 e chip 2, tá? Ó, chip 1 e chip 2. Bem legal, principalmente porque agora o WhatsApp disponibilizou para a gente criar contas. Então, ficou bem completinho. Aqui do outro lado, nós temos a gavetinha para o chip no M54. Que eu também vou abrir. Mas, eu imagino que seja a... É, a mesma. Ó, nós temos entrada para chip 1, chip 2 também. E cartão de memória também a gente tem possibilidade de colocar aqui nos dois. Na parte de baixo, nós temos entrada para fure de ouvido no M54. A entrada pré-carregada nos dois é a USB-C. E esses vários pontinhos são as nossas saídas de som. Por que será que o A34 não tem entrada para fone de ouvido? Porque ele tem uma coisa que é melhor, né? Basicamente, ele tem o IP67. O IP68 é a máxima proteção contra água. O IP67 é praticamente a mesma coisa. Né? Vai mudar um pouquinho a diferença de quanto tempo vai poder ficar embaixo d'água e tudo mais. Mas você consegue tirar uma foto embaixo d'água de boa. Se você pegar com a mão molhada, respingar a água, ele não vai estragar. Então, ele é um celular fechadinho, vedadinho, entendeu? Por isso que não tem entrada para fone de ouvido. Agora que a gente já conhece os dois, né? O preço é praticamente a mesma coisa. Os dois na faixa de R$1.400 a R$1.500. Faixa de preço sensacional. E eu vou deixar os links nessa faixa de preço aí na descrição para você. Vamos lá, então. Vamos começar pela tela, que é um dos pontos mais importantes, né? E assim, o nosso Galaxy A34, ele tem aqui, ó, impressão de digital na tela. Super chique. Inclusive, essa tecnologia é mais fácil de você encontrar em celulares acima de R$2.200. Então, já é bem legal para ele, porque nessa faixa de preço não tem celular com impressão de digital na tela, não. Então, as tecnologias de tela é praticamente a mesma coisa. As duas telas são super AMOLED, tecnologia surreal. A gente tem economia de bateria. Qualidade da imagem, mesma coisa nos dois. E essa economia de bateria, ela funciona porque todas as partes da nossa tela que estiverem na cor preta vai estar apagado. Por isso que a gente tem essa tela sempre ativa, que é bem legal. E também, ó, eu criei vários widgets aqui no A34. E todas essas partes aqui pretas estão apagadas. Então, você tem maior durabilidade de bateria. Mas isso é nas duas telas, tá? E as duas são Full HD+. O M54 tem uma tela de 6.7 polegadas. Uma tela um pouquinho maior do que o A34. Mas a diferença é bem pequena e a gente tem bastante bordas aqui embaixo também. Então, a diferença é quase nenhuma mesmo em tela. Tela não vai ser o que vai fazer a gente decidir qual desses dois. Vamos agora falar sobre hardware, sobre potência de processador. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar primeiro no Galaxy A34. E o processador que a gente tem aqui é da MediaTek. O Dimensity 1080 e já com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. E assim, é um processador extremamente potente. Vai rodar todos os jogos. O Call of Duty é um jogo pesado e a gente joga com qualidades mais altas, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Qualidade bem legal. Inclusive, são exatamente as mesmas qualidades que nós jogamos no M54. Exatamente as mesmas. Até porque a diferença entre as potências de processadores são muito pequenas. E uma vantagem que os dois também têm em questão de game e tudo mais, é porque os dois têm uma tela rápida, com taxa de atualização de 120 Hz. Então, em relação a fluidez e a resposta de toque, os dois vão se sair incrivelmente bem. Esse aqui é o A34, como eu falei pra vocês. Assim, vai rodar liso qualquer tipo de jogo. Agora, o processador do M54 é da Samsung. O Exxon 1380. Como eu falei, os dois têm quase a mesma potência de processador, né? Mas, se a gente for analisar a questão do custo-benefício, ah, qual dos dois eu escolho pra jogar? Os dois têm mais ou menos a mesma potência. Então, você não vai sentir diferença nenhuma na questão de jogos comparando um com o outro. Tanto a velocidade da tela, quanto a qualidade de imagem e tudo mais, quanto a potência de processador. Os dois estão batendo mais ou menos a mesma pontuação, né? No AnTuTu. O AnTuTu é um aplicativo que a gente baixa no celular e ele mede a potência do nosso processador. Quanto mais alta a pontuação, mais potência tem o meu celular. E os dois estão mais ou menos batendo 520 mil pontos. Mais ou menos os dois é a mesma coisa. Mas, a gente tem que procurar o celular mais completo na faixa de preço que a gente quer gastar. O A34 até agora, ele foi o mais completo, por ter impressão de digital na tela, proteção alta contra água. Mas agora, vamos ver as câmeras, pra gente terminar de decidir qual dos dois a gente vai levar. A câmera padrão é de 108 megapixels no M54 e de 48 no Galaxy A34. Nós temos lente grande-angular nos dois. Uma de 8 no M54 e uma de 5 no A34. Nós temos uma macro de 2 no M54 e uma modo retrato de 5 no A34. Através desse vídeo, a gente consegue perceber que os dois estão gravando vídeos em qualidades muito altas. As duas câmeras, elas são incríveis. Porém, na minha opinião, o A34 ainda se sai melhor. A de selfie do M54 é de 32 megapixels e do A34 é de 13 megapixels. Então, em relação à câmera, já comenta aí o que você achou. Na minha opinião, eu escolho o A34. A gente já grava vídeos em 4K e tudo mais. Eu acho que eu sou do time A34. E a bateria dele é de 5 mil miliampere. O M54 tem essa vantagem por ter uma bateria de 6 mil miliampere. Uma bateria um pouquinho maior, você ganha aí umas 4 horinhas a mais, mais ou menos. No decorrer do vídeo inteiro, deu pra gente ver, né? Perceber as diferenças e tudo mais. E eu sou do time Galaxy A34 por ele ser mais completo e estar o mesmo preço do M54, né? Aqui você tem proteção contra água e tudo mais. É um celular que tem a melhor qualidade sonora. Aqui nós temos uma qualidade sonora mais inferior. Além disso, nós temos um design mais completo, né? Com diferença de material de traseira pra lateral. Aqui o mesmo material da lateral é da traseira. Então, ele é um pouco mais básico. Na minha opinião, eu vou de Galaxy A34. Vou deixar o link mais barato aí na descrição. Só você entrar pra já garantir o seu. Eu sou a Bianca. Deixa o like, se inscreve e comenta aí o que você acha.